Olá pessoal, este é o palco do espetáculo que tem emocionado milhares de pessoas, o musical O Homem de la Mancha, produzido pelo SESI São Paulo com a direção de Miguel Falabella. Mais de 45 mil pessoas passaram por aqui nesses três meses. Tiveram a chance de assistir, de graça, um musical de alto nível, eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte, melhor peça teatral do ano. Um reconhecimento que me deixa muito orgulhoso. E com a certeza de que todo esforço para investir em cultura vale a pena. A procura imensa, a casa sempre lotada e os ingressos esgotados mostram que o teatro musical tem espaço garantido na programação cultural de São Paulo. Diante do grande sucesso de crítica e de público, vamos estender a temporada por mais seis meses, até junho de 2015. Venha viver esse sonho com a gente. Vai ser um prazer receber você aqui. Um forte abraço.